Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Digo mais, mano, do JTS. Só vê. E eu, mano, capita. Nossa, mal atrasada, se não matou. Não, tem que ter em time. Sempre tem. Sempre tem uns gente boa. Tá quantas horas em live aí? Oi? Tá quantas horas em live? Uá, 10h30. Olha o cara. E eu tenho que fazer mais 16h30. Ai, meu Deus. Esse batom é incrível. Vou pegar uma coisa. Eu não nego, mano. Eu tenho um pouco de saudade de Zaltenes, velho. Tenho um pouco de saudade de Zaltenes, velho. A gente vai botar um pouco de saudade de Zaltenes, velho. Tem que ser no caído ou não, tem que ser no caído. Não tem que ser no caído. O cara estava aqui. É esse mesmo? Ladrão! Foi um tapa aquele ali, velho! Foi um tapa! Pior que a UTS era gostosinha, mano, caralho! Pior que a UTS era gostosinha, mano, caralho, 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 caralho! E aí, se eu já caduja! O cara aqui entra, sumiu Eu me vi pra nós, zé Solta aí que eu tô sem gem Caralho, zé Caralho, zé Morro da caçada já Bunch sem confusão, voltamos da reba CC Que vez em me ato? Caralho, está vindo 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 Ainda tem uma casa do lado, tá milando ali. Caralho. Ah, ele tá em cima aqui. Cadê esse cara? É que tá o sono, eu tô de boa, eu tava com muito sono antes, mas agora tá só. Esse pacal vai ser pra interação mesmo. Oi? Esse pacal vai ser pra eu botar o quadrado mesmo. Sim, interação é muito melhor, mano, do que o YYY. O YYY, não é o whatever. É tipo, mais pra pleitar, tá ligado? Ah, pleitar faz no mid-cloud mesmo. Salvação. E se tu não acostumar de jeito nenhum, troca bind. Gente, bota ali um pelo quadrado. Ah, não, não, não. Faz merda, não faz merda. Não faz merda, não faz merda. Sai que acaba desse aí. Quando eu não tinha pedras, é o que eu fazia. Cheguei na casa do homem lá e... Fui, fui, metei uma seringa e recarreguei a arma no meio do bicho do cara. Tô muita傷. Tô falando comigo aí pra só pro TikTok mesmo. É? Tô tão picando aqui mesmo. Tô com a família aí pra só pro TikTok mesmo. É? Tô com isso. Sempre